Aquele abraço que curte o Giro Esportivo, domingo tem Giro Esportivo, destaque Copa Norte e realizado nesse domingo, festa a quem fez? Foi uma instância, venceu 4-3-1-2-3, o Santa Terezinha e destaque hoje, regulado de entrevista, os gols, os melhores momentos dessa festa e aí as entrevistas, depois os gols E o Instância é o primeiro campeão de 2024 que importância é, já que vocês estão num recomeço, uma nova equipe, fortalecido para o Campeonato Amador? A importância é muito grande, a gente começou o ano com belos trabalhos, fazendo amistosos, fazendo treinamento conseguimos reunir essa família maravilhosa, tem que só agradecer a todos eles A importância da 16ª Copa, sem dúvida é uma homenagem, lógico, vocês vão homenagear com essa há uma pessoa ilustre que sem dúvida não instância Sim, o Zé Dunga é um cara que sempre foi batalhador, sempre foi, que deu a força para o Instância Vem de muitos anos, então receita para ele Ele está lá em cima, eu tenho certeza que ele está orgulhoso da gente A gente vai conseguir mais e mais para ele É um prazer, uma alegria poder estar participando dessa edição, a 16ª edição do Campeonato Amador Organizada pelo Ferro Carril, através do nosso amigo, o vereador Evaldo E muito bom ver essa final aqui entre o Instância Santerezinha, jogão de bola E demonstrando o potencial do esporte, eu fico muito feliz de estar como parceiro do Ferro Carril Com o parceiro do vereador Evaldo, trazendo melhorias aqui para o Ferro Carril O exemplo do Poço Artesiano que aqui tem, que abastece aqui toda essa praça de esporte E parte do muro aqui também O esporte é vida, sem dúvida prestigiar o esporte, tem coisa melhor O esporte é vida, o esporte é educação, o esporte é algo saudável E a gente fica muito feliz de ver o time, a exemplo aqui do Ferro Carril Tanto quanto os demais de Araxá, também ver as suas escolinhas E os santificando as crianças, os santificando os adolescentes 16ª Copa, saímos do Norte, fechada hoje com chave de ouro Duas grandes equipes, Santa Terezinha e Instância E o Instância levou a melhor, mas o mais importante foi a festa Realmente, primeiramente agradecer as equipes que participaram da final Que foi a equipe do Instância e do Santa Terezinha Parabéns à equipe do Instância que foi a grande vencedora Com certeza surpreendeu mais uma vez a qualidade do jogo A quantidade de pessoas que esteve aqui no campo Eu acho que foi bastante importante E dar os parabéns aqui também às demais equipes Que participaram da competição, às outras 10 equipes Que não chegaram no final também, mas brilhantaram muito a competição Agradecer a todos que estiveram aqui presentes Que deram apoio em nome do Ferro Carril Da presidente Rayane Deixar aqui um abraço carinhoso a você da empresa Rangel, você, muito obrigado Por ter divulgado a competição De ter transmitido os momentos importantes da competição Fica aqui o agradecimento em nome da diretoria do Ferro Carril Um, 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 um É o campeão É o campeão É o campeão É o campeão Feliz demais pelos gols E podendo ajudar a minha equipe em uma grande final Contra outra grande equipe E fui feliz hoje em estar aí Podendo ajudar essa equipe com três gols E três gols, homenagem para quem? Com certeza minha namorada que está em casa E pode ver os gols aí Tem que falar o nome dela Luana Ouvira aí os gols No Giro Esportivo de hoje Nesse domingão Um beijo Um beijo Um beijo